No vídeo de hoje vamos trazer aqui palavras de Barauna depois da saída do treinador Renato Paiva, inclusive ele traz novas revelações, além disso vamos trazer também informação sobre membro da comissão técnica que recebeu proposta do Bahia, para completar tem número de Paiva, sub-20 e também imagens do treino, isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia, vem com a gente. Fala nação Tricoloma, boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um Platão do Bara, mas antes disso é que ela diga para você que quer aproveitar as vantagens e conhecer tudo sobre a Lanistar. A Lanistar é uma empresa de cartão de pagamentos e ela vai estar aí à sua disposição para você clicar aqui no link fixado no comentário e também na descrição do vídeo já ter acesso a esse cartão digital e o aplicativo da Lanistar com tudo o que você deseja à sua disposição com a melhor segurança e tecnologia. Pode fazer aparações bancárias, PIX, transferências bancárias, pagamento de boleto, enfim, tudo com a melhor qualidade Lanistar. Diante disso, basta você clicar aqui no link fixado pelo comentário e também na descrição do vídeo, baixar o aplicativo e usar inclusive esse cartão. Qual é a detalhe principal? Nada disso você paga, é de graça, sem anuidade, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui o nosso treinador de aço, a base classificada e está aqui, gente, a informação que o Bahia trouxe. Desclassificado, o Sub-20 derrota cearenses por 3x0 e avança na Copa do Brasil, Gordi Juninho, Rafael e Thiago. Está aí, bacana, parabéns à galera, é muito importante estar avançando de fase e isso tudo faz parte do processo de formação do jogador. Outra informação agora é sobre treinamento, isso mesmo, o Bahia voltou aos treinamentos e está aqui, feriado de trabalho na cidade, tricolou, saiba como foi. O primeiro dia é sob o comando de Orleiro Ferreira, treinador do Sub-20. Está aí, gente, alguns registros, Biel cada vez mais de volta, está ali também Mugni conversando com Acevedo, ambos estavam sendo aí, de certo modo, preteridos pelo treinador Renato Paiva. Enfim, novos ares e agora é o Bahia esperar o novo treinador que deve ser anunciado sem muita demora. Outra informação que eu trago agora é a respeito, inclusive, dessa postagem interessante do SC Bahia Números, trazendo essa questão envolvendo o nosso treinador Renato Paiva e está aqui, gente, que curioso, Renato Paiva teve o quinto maior período de trabalho entre os treinadores do Bahia de 2014 para cá. Pensem em vocês, o que mais demorou o Roger Machado? 519 dias, mas teve aquela pandemia também, enfim, isso é considerado. Guto Ferreira, 16, 17, 340 dias, ficaria até mais se não pedisse para sair, Sérgio Soares, 288 dias, Enderson Moreira, 18, 19, 287 e Paiva, 274 dias. A média desse período foi de 170 dias. Enfim, durou, com todo respeito à pessoa do treinador Renato Paiva, durou até mais do que se imaginava. O treinador esticou a corda, chegou à janela FIFA e o Bahia enxergou aí uma oportunidade, ainda que, que se diga, ele que teria pedido demissão e, de repente, convergiram os interesses e o Bahia também achou conveniente. Afinal de contas, a janela FIFA está aí para ser bem aproveitada. Outra informação agora é trazida aqui pelo nosso parceiro Antônio Neto, do canal SBTV, e ele trouxe aqui, gente, essa informação que eu considero importante, está aí, ó. Sobre Rui Tavares, após uma reunião no CT, a diretoria do Bahia fez um convite para o treinador de goleiros continuar no clube. O profissional irá avaliar a proposta e dar a resposta em breve. Duda Varjão, treinador de goleiros do Sub-20, comandou a atividade de hoje. Enfim, está aí, é sim, um ótimo treinador de goleiros, Rui Tavares, é evidente a evolução, inclusive, do nosso goleiro Marcos Felipe, a gente torce para que ele fique, mas ele é membro da comissão técnica de Paiva, vai depender também, é bom que se diga, do novo treinador. Se o treinador, que vier, trouxer também o seu preparador de goleiros, aí dificulta a vida dele, a não ser que ele queira ficar como membro, eventualmente, de uma comissão permanente do Bahia. Resta aguardar as cenas dos próximos capítulos e torcer para que ele fique, afinal de contas, tem feito um ótimo trabalho no nosso esquadrão de ars. Por falar em Paiva, vamos trazer aqui agora ele mesmo, o Barauna, teve todo aquele contexto envolvendo o treinador Renato Paiva e ele naquela coletiva, com a repercussão, inclusive, nacional. E hoje, no Jogo Aberto, na Band, ele falou sobre essa saída de Paiva, inclusive, trouxe novas revelações da situação, realmente, até chama atenção, viu, gente? Fiquem até o final, vejam o vídeo todo, para depois a gente comentar um pouco mais sobre as palavras de Jair Subarauna. Tá aí, ó. Surpreso. Surpreso, porque ele afirmou em uma coletiva, faz alguns dias, duas, três coletivas atrás, que se ele fosse covarde, ele teria pedido para sair, que ele não era covarde. Com a alusão totalmente distorcida de algo que eu falei, né? Eu tinha falado da covardia com relação à forma do time jogar, e ele trouxe a covardia para um contexto pessoal que eu não utilizei. E essa interpretação distorcida dele levou a todo aquele ocorrido muito equivocado, e que eu acabei embarcando no equívoco e tendo tudo o que aconteceu. E ele cita na nota um dos problemas desse desentendimento também, que eu não provoquei. Eu acabei sendo levado, e como eu, em bom baionese, não como reggae, acabei me empolgando e fui e tal, e fiquei muito sentido por ter me empolgado. Eu deveria ter recuado para que ele sozinho brigasse com ele mesmo. Mas aí vem os fatos e jogam contra ele. Não sou eu, não é o torcedor, não é você, não é clara, isso não é ninguém. Quem jogou contra o Renato Paiva foi o Renato Paiva. Você, torcedor que está nos assistindo, sabia que o próprio atleta não sabia a escalação até a hora que o ônibus saía para o jogo? Você sabia disso? O atleta treinava a semana toda sem saber se estaria escalado. A escalação era informar das atletas quando saía do hotel para pegar o ônibus para o jogo. E aí? Essa é a forma correta de trabalhar? Treinos fechados até para os funcionários do clube, não queria que os funcionários do clube vissem o treino. Aí hoje, papai do céu é tão bom que eu estou vindo para cá, e o rapaz fez assim, eu trabalho e tal, e todos do condomínio tinham sérias restrições à forma dele tratar a todos os funcionários do condomínio. Uma forma muito rude, muito brusca, muito deselegante. Tanto que todos, quando era algo para ele, já fazia pela obrigação de fazer, não pela boa vontade, apesar da maioria ser. E aí você vai descobrindo as coisas. Você está entendendo? Então, assim, surpreso pela atitude dele, mas assim, está aqui, William. Baianão foi quem salvou Paiva. A estatística de Paiva só tem um percentual alto, porque o Baianão deu a ele 13 jogos, onde dos quais ele venceu 9 e empatou 1. Então, o percentual foi para 77%. Quando você traça uma média, esse 77% reflete e puxa essa média para cima. Mas se você acertuar, vamos ainda assim, no Baianão ele perde 3 partidas, uma delas na semifinal. O empate único que ele teve é na final contra o Jacuipense, pondo em risco o próprio título, Tales. E nesse mesmo campeonato é o único onde tem superávit de pontos e de gols. O Baianão faz 21 e sofre 12. Copa do Nordeste, 8 jogos, Tales. Sabe quanto o Baianão ganhou? Lembra? Você lembra, Cláudio? Você lembra, torcedor? 2. O Baianão ganhou 2 jogos de 8. Empatou 3 jogos e perdeu 3 jogos. O Baianão conseguiu no campeonato do Nordeste, sendo já o Baianão, fazer 9 gols. 9 gols em 8 jogos. Mas sofreu 15, quase 2 por jogo. Ou seja, fez quase 1 por jogo e sofreu quase 2 por jogo. O Baianão vai para a Copa do Brasil, ganhou 4 e empatou 4. Ou seja, passou de fase nos empates, Tales. E saiu de fase no empate. Que vai para os pênaltis e perde. Só que na Copa do Brasil ele marcou 14 e sofreu 5. Aí dá uma puxada nos gols para cima da estatística. Quando vem com o brasileiro, ele tem em 22 jogos apenas 5 triunfos. 7 empates. 10 derrotas. O time dele tomou 29 gols em 22 jogos. E fez 23 gols puxado pelas duas partidas de América e Red Bull. Se não, ele não teria com esses 7 gols. O Bahia estava com uma média de 15 gols só. Em 20 jogos. Estou tirando os dois. 20 jogos, 15 gols. E em 20 jogos, 26 gols sofridos. Eram aí, gente. Sou eu, Barauna? Foi a nota da BAMO? Foi o William Tales? Foi qualquer um? Não, foi o trabalho dele. O trabalho dele depois contra ele. O trabalho dele não refletia em campo uma supremacia que o torcedor se sentisse tranquilo e à vontade em apoiar. Apoiava pela paixão. O torcedor do Bahia é apaixonado. Fora a paixão. Fora a paixão. Qual era o motivo para o torcedor do Bahia apoiar o time? Fora a paixão. Jogava bem? 30 minutos? 20 minutos? 28 minutos? 45 minutos? Mas nunca um jogo todo. Então, assim, eu fico triste porque vai contra o que eu prego. Eu sou contra mudanças de treinadores em meio de temporada, em meio de competições. Porque eu acho que é muito difícil para quem chega tomar pé de tudo, conhecer tudo, estabelecer o seu perfil nesse tipo de trabalho. Mas tem horas que é extremamente necessário. Eu já não via, e aí passo para você, desculpe, é alongado. Eu já não via luz no fim do túnel com as coisas que ele fazia. E outra, esse negócio de que o elenco vai apoiar. Não. Parte do elenco. Conheço algumas peças que não estão... A maioria apoiava? Maioria, talvez. Maioria, talvez. Mas muitos não. Ele não era unanimidade. Principalmente por essa questão do cara treinar a semana toda e só saber se iria jogar na saída do hotel para o jogo. Isso é absurdo. Você... Ah, mas tem um lado positivo. Todos treinam para jogar. Ok. Mas, irmão, todo treinador tem um time base. Todo treinador tem um time de titular. Sabe para que é isso, William? Para, no treinamento, ele gastar mais tempo com esse time base e dar o que é fundamental em todos os times. É entrosamento. Às vezes você não tem o melhor time, mas ele é tão bem entrosado que ele dá o que a gente chama de liga e conquista os resultados. Agora chama atenção também, Tales e o telespectador, em relação ao grupo City. Tem uma oportunidade, a expertise que tem o grupo City. Aí, gente. Chama atenção, né? O grupo aqui atravou um pouco. Mas, realmente, chama atenção. Essas informações realmente são impactantes de Barauna. Essa questão aí, enfim. Eu não tenho essas informações, mas Barauna está trazendo essas informações. Trouxe no programa Jogar Berdabante com toda a segurança a respeito desse trato pessoal. Não conheço o treinador Renato Paiva pessoalmente. Mas, chama atenção essas informações em relação a esse trato. Chama atenção também essa opção dele de só revelar atletas indo para o estádio. Não sei se ele também era uma forma de preservar, para evitar vazar a escalação. E também, sobre isso, teve aquela definição para os funcionários do clube não acompanharem os treinamentos. E, para completar, chama atenção ele dizer, mas não me surpreende, que não era a unanimidade. Claro, por mais que uma parte do Alenco gostasse, já havia ali uma situação complicada. Enfim, diante de tudo isso, eu concordo plenamente com o Barauna quando ele disse que, na verdade, o que demitiu Paiva foi justamente o desempenho barra resultado dentro das quatro linhas. Os números gritam, são evidentes, o trabalho não rendeu, não evoluiu e não apresentava mais perspectiva de evolução. O famoso bateu no teto e o Bahia não poderia ficar abanando esse carvão molhado, como se diz. É isso, está aí, panos quentes para a situação. Ponto final na história, inclusive envolvendo o Barauna, que teve até, pelo menos, nesse momento aí, na apresentação do programa aí, ele, inclusive, reconheceu que acabou embarcando também. Enfim, foi uma situação desagradável para todo mundo, é bom se diga, mas nunca é tarde para reconhecer eventuais excessos bacana da parte dele, mas também o treinador Renato Paiva, a verdade é, se esticou a corda dentro das quatro linhas e acabou, sim, sendo o grande responsável pela própria saída. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir, não vacile não, viu? Clique aqui no link fixado no pré-comentário e também na descrição do vídeo e baixe o aplicativo da Lanista e conheça todas as vantagens. Estamos juntos, adorações colores e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri